Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 5 de setembro de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, dia misto para o portfólio, o volume bem baixo em vários ativos, dado o 4th of July, o 4 de julho, feriado da independência americana, a MRV com uma subida mais agressiva de 6,96%, casado com o que a gente falou, o resultado vir melhorando, o follow-on não ser propriamente algo negativo e por aí vai. Nos acontecimentos, nós temos antes dos acontecimentos, ontem a gente teve uma live bem positiva, várias seleções ali, com várias informações, com várias abordagens interessantes, de assuntos interessantes, vale a pena dar uma olhada, foram 9 ontem, se não me engano, PMI de serviços da China caindo forte, de 57,1 para 53,9, acima de 50 ainda expansionista, porém, entretanto, todavia uma queda agressiva. O PMI composto, que significa dizer serviços industrial, de 55,6 para 52,5, reforçando aquilo que a gente vem comentando, de que a gente ainda tem um arrefecimento econômico global a ser visto aí pela frente, que não tem incentivo de governo que faça simplesmente virar ao contrário o movimento econômico. Desculpa. Produção industrial do Brasil crescendo 0,3% de abril para maio, PMI de serviços dos estados da zona do euro caindo de 55,1 para 52 em junho, justamente casado com arrefecimento contínuo da economia abaixo do esperado, então, mais do que casado com arrefecimento, mercado esperando acima disso, esperando melhor do que isso, o resultado, o composto passando para contracionista, indo de 52,8 para 49,9, o que reforça justamente o que a gente vem dizendo. A Anima, do setor de educação, comprando o restante da IBC Med, para quem está no ativo, o Unipar pedindo exclusividade na negociação da Braskem com a Novo Nora, a antiga Odebrecht, isso depois da Novo Nora informar que a proposta atende aos interesses, a proposta feita lá de 10 bilhões de reais, atende aos interesses deles, então, isso daqui, temos continuidade no processo de venda da Braskem, pelo menos a participação da Novo Nora. O Uruguai, através do Lacalipou, Lacalipou, não assinando o comunicado, do Mercosul, e continuando com a negociação bilateral com a China, de acordo de comércio e por aí vai, colocando fogo no bumbum do órgão ali do Mercosul, que é completamente travado, engessado, para começar a tomar atitude, vejo como positivo, não é de agora que a gente comenta o Lacalipou, se não me engano, tem um BEM no canal, tem um BEM no canal só falando dele, justamente do expoente mais vinculado à abertura econômica, liberalismo econômico e por aí vai, que é bem positivo, que empurra o Conselho ali como um todo numa direção de maior movimento, de maior integração econômica global, possivelmente. Cô Teminas em processo de demissão de 700 funcionários em Blumenau, o bilionário que fez a oferta de 4 bi de reais pelo êxito, a operação internacional do Grupo Onde Açúcar visitando o Brasil, e aí levanta o burburinho e a fofocaria, vale ver, quando olhando isso daqui, a galera fica bem empolgada porque o cara ofereceu grana pelo êxito e tal, não sei o quê, vale ver o quanto ele está oferecendo versus o quanto tem de valor efetivamente aquele ativo, certo? Porque a galera tem que achar que o vai entrar dinheiro na conta é melhor do que a BDR do êxito, e às vezes ele está comprando o êxito a troco de banana, e apesar da galera que está comprada em Grupo Onde Açúcar está recebendo em dinheiro, está recebendo bem menos do que era o válido aí. Então cuidaria com essa vibe de ideia clássica de mercado completamente furada. Vibra e Comerq. A Comerq não chegou a abrir capital, se não me engano, mas tem análise do IPO no canal, está lançando trading de crédito de carbono, então a operação para negociar, para facilitar esse meio campo da operação que gera crédito de carbono e os especuladores fazendo ali o meio campo. E a outra ponta que precisa daquele crédito de carbono, interessante, está desenvolvimento desse negócio, o Ambipar tem também um início de operação nesse sentido. A Saraiva fechando mais sete lojas, a Saraiva é outro desses ativos que a galera achava que, meu Deus do céu, ficar rico do dia para a noite, está continuando na fundada contínua, certo? A gente comenta aqui consistentemente que ativos que têm um futuro muito nublado, não é o tipo de coisa que vale a pena quando eu penso em investimento médio e longo prazo. Sequoia conseguindo waiver, ou seja, deixar de lado, não ter que se atentar para aquilo nesse momento para níveis de liquidez e alavancagem. A gente tem uma análise bem recente da Sequoia, possivelmente nesse trimestre ainda, onde eu comento a questão da alavancagem, vale a pena dar uma olhada. A EasyVolt da Vibra tem aprovação. A Vibra, para quem não sabe, é a antiga BR distribuidora, dona dos postos BR. Tem aprovação para iniciar a rede de eletropostos no Rio de Janeiro, então a gente começa a ver o desenvolvimento, ainda que incipiente, da infraestrutura necessária para veículos elétricos aqui no Brasil. Um processo longo para andar, mas a gente começa a ver o início. E, por último, aqui a gente teve o exemplo perfeito da galera operando por gatilho. Consistentemente eu falo, olha, tem que parar com essa palhaçada, ficar olhando, ah, follow on, não sei o que, e ficar operando na base do gatilho. Vai ser, ah, olha a cobra, é mentira, olha a cobra, é mentira. Esse tipo de coisa não funciona, certo? A gente teve aí o Cassino divulgando semana passada que estava com dificuldade de pagar as contas, o preço afundou, certo? Aquilo dali já deveria ser visto tempos antes, porque não é como se a operação dele estivesse indo bem, tá? Aí divulgou que tinha interessados em injetar grana ontem, tá? E durante o final de semana, mas ontem a gente comentou aqui no Abertura de Mercado e o preço subiu forte. Como comentado ontem, esse tipo de injeção de capital não tem santo no mercado, não tem santo no planeta, certo? Então esse tipo de injeção de capital vem do tipo assim, olha, eu estou disposto a salvar a operação, deixa que me dê um desconto violento, certo? Então ontem o preço estourou porque tinha gente disposta a injetar capital, hoje, tá, o preço, a galera fez a matemática da diluição do desconto comentado e hoje a gente teve aí uma queda do preço do Cassinon na faixa dos 30%, alguma coisa do gênero, certo? Então assim, volto a reforçar, essa ideia de que consegue prever futuro e operar gatilho não faz sentido, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Zemp e a Lojas Renner e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com uma análise aí de ativo que não foi analisada ainda. Valeu, galera, beijão!